Boa tarde, Ministro. Boa tarde. O Aves é uma equipa que teve uma reformulação muito grande em termos de plantel. Para si, quando treinador de uma equipa que enfrentou o Aves no início do campeonato, ou seja, ainda não há um conhecimento total do adversário, até que quando é que estas mudanças condicionam a preparação do jogo? Não, não condicionam. Eu próprio tive a oportunidade de observarem logo os dois jogos. Portanto, o jogo no Bessar via o jogo das Aves. Portanto, é uma equipa que, embora sendo nova, com muitos jogadores, um treinador muito experiente, um bom treinador, um treinador muito experiente, por isso mesmo é que consegue também rapidamente fazer uma equipa competitiva, por ter um treinador muito competente, que é o Augusto Inácio. Mas hoje em dia, nós não há muitos segredos, como dá para perceber. Nós, além das observações em loco, temos também as análises de vídeo, os jogos são televisionados, portanto, não há grandes segredos, não há grandes, digamos, aquilo que é mais importante, as equipas terem uma identidade e terem uma estratégia. E que, em cada jogo, se manifeste mais a identidade do que a estratégia. Portanto, a Info Malicão, por exemplo, na primeira parte, manifestou-se muito mais a estratégia do que a nossa identidade, por isso mesmo é que nós nos jogámos bem. E na segunda parte, fundamentalmente, a partir da altura, fez-se sobressair muito mais a nossa identidade do que a estratégia do jogo. Portanto, isso é aquilo que nós pretendemos que aconteça amanhã, que o lado da identidade seja mais forte do que o lado estratégico. Isso significa que nós estamos a olhar para nós, significa que estamos a olhar para a nossa dinâmica e que acreditamos naquilo que conseguimos fazer. Evidentemente, aí entra o lado estratégico, respeitando o adversário nos seus pontos mais fortes e explorando ao máximo as suas debilidades, porque todas as equipas têm pontos fortes e têm debilidades. Mas, respondendo concretamente à sua questão, que eu estou a falar muito, não é uma tarefa mais difícil pelo facto, porque até que há outras equipas que mantêm o mesmo, o núcleo dos jogadores muito idêntico aos anos anteriores, mas mudando de treinador, cada treinador traz uma ideia diferente. Portanto, nós temos que começar praticamente sempre tudo do zero, quando fazemos uma análise de uma equipa. Espero uma equipa bem organizada, defensivamente, uma equipa forte nas transições, com jogadores rápidos na frente, com jogadores, não só os do meio, mas também os jogadores jogam no corredor. E uma equipa que é, acima de tudo, uma equipa perigosa para os adversários. Uma equipa perigosa. Nós, como lhe disse há pouco, estudámos bem a equipa do Aves, procurámos preparar-nos da melhor maneira e acho que estamos bem preparados para o jogo, estamos prontos para o jogo, para as dificuldades que nos vão criar. Nós sabemos que nos vão criar dificuldades, mas nós temos de ter uma situação e temos essa consciência, que nós também somos uma equipa capaz de criar dificuldades a toda a gente. Portanto, isso também temos, e acima de tudo o que nós queremos, aquilo que eu disse há pouco, relativamente à nossa identidade e à estratégia, nós queremos que a nossa identidade seja mais forte do que os pontos estratégicos que tenhamos para o jogo. Isso significa que estamos a fazer o nosso jogo e que estamos fortemente empenhados em criar uma dinâmica que vamos ser positivos no jogo e ter a bola e ter a possibilidade de criar oportunidades. E, evidentemente, que isso é um ponto fundamental contra uma equipa que é forte em transições, temos que estar muito bem preparados para o momento em que perdemos a bola, porque isso é um momento também importante no jogo, para tentar recuperar outra vez, como é óbvio. Esse é um dos aspectos que podem ser importantes amanhã no jogo com o Desportivo das Abes, por ser uma equipa, como disse há pouco, organizada e rápida e, digamos, atrevida. É uma equipa que eu classificaria como uma equipa muito atrevida.